Música Olha, hoje eu estou num momento diferente, muito gostoso. Primeiro que eu adoro samba, adoro ouvir um sonzinho, regado de um ótimo bacalhau, então melhor ainda. Para comemorar os 99 anos do Clube Jabaquara, o nosso Jabuca. O presidente do Jabaquara é o Manolo Rodrigues, do Grupo Ozan, e está numa festa linda aqui no Centro Espanhol. Agora, eu falei da gente ser um clube querido, né? O Jabaquara é até apelidado como o nosso Jabuca, né? Mesmo que nós, torcedores do Santos, a gente torce, tem o nosso time, que é o Santos, a gente tem um carinho pelo Jabaquara, né, Manolo? É, pela própria história, a tradição que o Jabuca tem, como um clube que veio junto com a cidade. Então, ele é simpático a todos. Inclusive, eu estou aqui, ex-jogadores do Santos, aí, né, hoje, prestigiando esse almoço. E o Wilson, que é o baluarte do Jabaquara, que já incorporou o seu sobrenome, o Jabuca, o seu sobrenome, né? É, realmente, esse é um apelido carinhoso, que eu recebo desde menino, e isso me identifica com o clube. E, para mim, esse clube que não, os outros clubes vão completar o centenário. O Jabaquara não vai completar o centenário, que o Jabaquara Cluíno diz, o Jabaquara jamais há de morrer. Por isso, nós vamos completar o primeiro século, o primeiro século. Os outros completam o centenário, como nós, a nossa luta, né, o nosso sofrimento, o nosso sacrifício, nós vamos transpor o século. O Jabaquara é isso, né, quem torce, quem tem a frente é uma paixão, né? E o seu envolvimento com o Jabaquara, Manolo? Então, segue em cima disso, do próprio DNA da história do Jabaquara, que é a antiga Espanha, da colônia, era um time da colônia espanhola, que eu acompanhei pelo meu pai e depois a gente foi dando continuidade, né, e participando nas dificuldades que o Jabaquara passa por dificuldade. É um clube que tem muito patrimônio, mas... Está lutando aí. Está lutando. O que você vai fazer para isso? O novo presidente, o que a diretoria vai fazer para o Jabaquara, para a gente torcer aí, vibrando pelo Jabaquara, para subir um pouquinho o Jabaquara? Não, vamos continuar lutando. O esforço vai ser sempre para o melhor. E vamos deixar que o próprio trabalho fale por si próprio, né? E o ano que vem vai ser os 100 anos, ou o século que o Jabaquara foi escorrer dentro da cidade. Vamos fazer, estamos tentando fazer bastante coisa para divulgar o clube, divulgar a marca, tentar passar mais uma divisão, fazer um campeonato bonito de futebol. É um clube muito simpático, né? Ele tem o carinho de todos. É uma marca gostosa da gente ver, né? Ah, é. O ano que vem eu prometo. Vamos colocar o Jabaquara em campo. Agora, Wilson, qual é a sua vontade, o seu desejo para o Jabuca? Olha, é... Conforme diz o hino do Jabaquara, o Jabaquara jamais há de morrer. Termina assim o hino do Jabaquara. E o que nós verificamos é o seguinte, nós estamos descobrindo algumas coisas. A primeira é que nós não vamos completar centenário, mas vamos completar um século. Também, nós não vamos ter mais bandeira, nós vamos ter estandarte, porque o nosso clube é um clube de luta, não é de uma bandeira só. E tem mais. E vamos acabar, o Jabaquara não vai ter mais símbolo, vai ter um escudo. Porque nós temos muito pra seguir, tem mais. O Jabaquara é um clube de futuro. Por que é um clube de futuro? Porque ele tem um patrimônio invejável. Só vai pra frente quem tem futuro. O Jabaquara tem um patrimônio. Logo tem futuro. Paixão, né, Manolo? Paixão. Tua responsabilidade cresceu agora, hein? Cresceu. A paixão é de todos nós. Quem convive com o clube, com o espírito do Jabaquara nos passa, tem esse envolvimento. É de abnegação. Paixão. Tô feita aqui. Vou conversar com mais pessoas pra saber se realmente esse carinho é de comum a todos. Parabéns aí. Sucesso. Um bom trabalho no Jabuca. Serginho, eu tava conversando com o Manolo e com o Wilson. A paixão dos torcedores do Jabaquara é uma coisa bem diferente da paixão de nós, torcedores, dos nossos santistas. E mesmo nós, santistas, a gente tem um carinho especial pelo Jabuca, né? É verdade. Eu tive a felicidade de jogar no Jabaquara, né? E ser treinador lá. Um time histórico. São 99 anos, parabenizando a todos. E a satisfação de você estar aqui e ser lembrado também. Então, quem não é Jabaquara é santa e é portuguesa. É os três times da cidade. Cada um é tosse ajudando o outro. Então, isso é legal. E o Jabaquara também faz parte de uma história. 99 anos não é pra qualquer um, né? E é um time que mora no coração do Santista. Todo Santista gosta da Portuguesa Santista, gosta de Jabaquara. E 99 anos, lógico, hoje é difícil você se manter porque não tem uma ajuda, né? Como tinha nos outros tempos. Mas o Jabaquara, todo mundo sabe, é um time dos mais velhos, antigos, né? Da federação. E teve os melhores jogadores, como o Gilmar, citando. Então, eu me sinto honrado de poder participar dessa festa que está aqui, né? Participando. O Jabuca, nosso leão, tem uma história muito bonita, né? É um dos clubes fundadores da Federação Paulista de futebol. Que contribui muito pro futebol brasileiro, né? Daqui saíram grandes craques, né? Como o Gilmar, que o Gilberto falou, nosso grande goleiro. Campeão do mundo, pelo Santos, pela seleção brasileira. O presidente da CBF, que tem uma história com o Jabaquara também. José Maria Maria, que foi governador do estado de São Paulo, também tem história com o Jabaquara. Então, o Jabaquara tem toda uma vida entrelaçada com a região. E cumprimentar o Jabaquara pelo quase um século, né? Que está chegando. E isso é maravilhoso, é importante, porque mantém as tradições. Isso tudo é maravilhoso. Mais do que a comida, que já é maravilhosa, só de rever os amigos aqui já é um fator preponderante. E eu me sinto orgulhoso de fazer parte dessa família. Estamos tentando, sem esquecer, evidentemente, que nunca vamos esquecer o futebol. Nunca. Mas, à medida do possível, nós precisamos investir mais, cada vez mais, na área social. E acho que é nisso que nós vamos continuar lutando. A gente está aí, mais uma vez, apesar de estar completando um século, vários jovens aí engajados no Jabaquara Atlético Clube, prestigiando essa festa no intuito de aprender muito com essas pessoas mais experientes do nosso clube. e conseguir, de fato, dar continuidade nessa história maravilhosa de trabalho, de dedicação, de amor a um clube tão importante para a história do futebol brasileiro. Olha, é um momento novo, né, que nos deixa muito felizes. É gratificante ter pessoas equilibradas, que tem o Manolo, o doutor Wilson, o Pento. Enfim, a diretoria do Jabaquara é uma diretoria consciente dos problemas existentes, né, não só no Jabaquara, mas em todos os clubes, né. E esse é o momento ímpar que nós estamos vivendo. Um momento importante, né, essa festa maravilhosa, né, bem organizada por eles. e que a gente se sente muito feliz e a gente está participando. Eu vou, mas poderei voltar como você quiser. Demorou, vai ser melhor. Tó, tó, t às mais pelo, vai seryanga. Tó, até por aqui. Tó, tó, tó.